Finalmente foi lançada a nova temporada do Fortnite e agora o tema é selva. A gente tem novos lugares no mapa, novas armas, novas skins, novo passe de batalha e como sempre a gente tem também novas tarefas pra ganhar muita XP e vários itens grátis também. E hoje eu vou te ensinar como fazer algumas tarefas específicas pra resgatar itens dos Transformers. Então já vai deixando o like aí. E claro, se for comprar alguma coisa na loja não esquece de usar o code GIPLAYS que me ajuda demais a manter o canal pra poder continuar produzindo conteúdos de dicas de Fortnite pra vocês. E galera, deixa nos comentários o que vocês estão achando da nova temporada. Eu tô gostando bastante, mas quero saber o que vocês estão achando. Então bora pro vídeo? Galera, vocês podem ver que na aba tarefas a gente tem aqui os objetivos dos Transformers onde já foi liberada a parte 1 pra gente fazer as missões e ganha muita XP. Mano, esses objetivos dão exatamente 30 mil de XP por cada missão feita. Isso é muita XP, galera. Então a gente tem 5 missões aqui e algumas delas tem mais de 1 estágio. Então dá pra ganhar muito mais XP. E assim conseguir os nossos itens grátis dos Transformers. Então vamos lá, primeira missão, galera. Adquira um canhão de Cybertron em diferentes partidas. Então a gente precisa coletar um item específico 3 vezes, em 3 partidas diferentes. O item é exatamente aqui, esse canhão do Cybertron, que eu acho que é o canhão do Optimus Prime. E ele tá espalhado pelo mapa, galera. É meio aleatório pra conseguir ele. Mas eu acredito que na parte central do mapa, nas novas áreas que foram lançadas nessa temporada, é muito mais fácil de vocês conseguirem encontrar. Mas é bem aleatório, eu já consegui em partes diferentes do mapa. E pra mim esse item já veio até em baú, mano. E como tem muita gente usando esse canhão, vocês podem também tá eliminando os jogadores pra poder pegar esse item da galera. Então não tem muito segredo. O negócio é ir jogando até encontrar o item em diferentes partidas 3 vezes. E aí vocês vão tá completando a missão 1. Tarefa número 2, cause dano a oponentes com o Boomerang Cinético. A gente vai ter que causar 500 de dano, mano. É bastante coisa. De todas as tarefas, acho que essa é a mais chatinha. E a gente vai ter que tá achando esse Boomerang pelo mapa. É exatamente esse aqui, o Boomerang Cinético. E segue o mesmo princípio do item da missão anterior. É muito mais fácil de achar o Boomerang nas áreas novas do mapa. Mas ele também tá espalhado pelo mapa inteiro. Então vocês podem tá jogando aí tranquilamente as partidas que alguma hora vocês vão achar esse item pra poder usar. E vocês vão ter que tá usando esse Boomerang pra jogar ele nos inimigos. Ele dá 60 de dano a cada vez que atinge os inimigos. Então vocês vão ter que tá usando ele várias vezes até completar 500 de dano pra gente completar a nossa missão. E galera, tem um detalhe. Quando vocês jogam o Boomerang, tem um botão que vocês apertam pra ele detonar. Então ele explode e causa um dano em área. Assim fica muito mais fácil de tirar dano dos inimigos. Terceira tarefa, colete a primeira ficha Transformers. Mano, vocês tão vendo que essa missão tem 13 estágios. Parece bastante coisa, mas na verdade é muito fácil. Eu vou ensinar pra vocês. A gente vai ter que coletar a ficha aqui nessa parte do mapa. Quando vocês clicam na missão, ela mesma indica aonde a gente tem que cair pra coletar a ficha. E agora vai edicar bônus. Vocês podem cair direto no carro que tem do lado da ficha. Porque essa missão de 13 estágios, na verdade, é um circuito que a gente tem que fazer. Então a gente vai pegar o carro e cada vez que a gente coletar uma ficha, vai aparecer a próxima pra gente coletar. Vocês podem ver que no próprio mapa indica aonde tá aparecendo as fichas. Então é só seguir o caminho, são 13 fichas no total pra completar a missão. Tá realmente muito fácil. É só seguir o trajeto rapidinho no começo da partida e vocês vão tá completando essa missão. Agora, quarta tarefa, faça gestos após destruir um galão ou uma bomba de combustível. Mano, também tá muito fácil. Porque quando a gente clica na missão, o próprio mapa indica aonde tem alguns postos de gasolina pra gente cair. E obviamente, nos postos de gasolina a gente tem bombas de combustível. Então no começo da partida mesmo, vocês podem tá caindo direto num posto que sempre tem arma, sempre tem baúzinho também pra gente pegar as armas. E aí atira na bomba de combustível até ele começar a pegar fogo. E quando explodir é só fazer um gesto aleatório que vocês vão tá completando a missão. E essa missão funciona também com um galão de gasolina que estão espalhados de forma aleatória pelo mapa. Agora a nossa quinta e última missão, galera. Percorra a distância em veículos ou montarias. Essa tarefa tem três estágios. Então o primeiro estágio, a gente tem que percorrer mil metros com um carro ou com uma montaria. Estágio dois, dois mil metros. Estágio três, quatro mil metros. Essa missão vocês vão tá fazendo naturalmente, né? Jogando o modo Battle Royale. Porque a gente tem que usar montarias ou carros pra se locomover nessa temporada. Já que a Epic não colocou nenhum item de locomoção. E isso é bem triste. Mas é pra meio que forçar a gente pra usar as montarias e os carros, né? Então a gente pode tá fazendo essa missão montando nos dinossauros. Utilizando os carros também. Utilizando as motos. Montando nos javalis. A gente pode também utilizar a lancha, né? Já que ela é um pouquinho mais rápida. Pra se locomover. Enfim, é só você estar usando montarias e carros pra se locomover pelo mapa. E quando vocês atingirem quatro mil metros de distância. Vocês vão tá fazendo a nossa quinta e última missão. E depois de completar essas tarefas. Vocês vão tá ganhando o item grátis que eu falei dos Transformers. Que é o spray do Optimus Prime, mano. O spray rei da selva. Eu achei esse spray bem da hora. Porque eu tô muito hypado com o filme dos Transformers. E achei muito legal a Epic ter trazido essa parceria aqui pro Fortnite. E já vou equipar o spray aqui no meu Optimus Primal. Que, claro, eu comprei na loja usando o código GIPPLACE. E agora é só amassar a galera no lobby. E depois usar o spray pra mostrar quem é o rei da selva, mano. Essa skin do Optimus Primal ficou muito da hora, mano. Eu não me segurei e fui obrigado a comprar na loja. E, galera, a gente tem mais um item dos Transformers pra resgatar. Mas pra isso a gente vai ter que esperar a parte 2 das tarefas. Pra gente conseguir liberar o item. Porque aqui diz que a gente tem que ter feito 10 missões pra liberar o próximo item. E como a parte 1 veio só com 5 missões. Então a gente vai ter que esperar a parte 2 das tarefas. Que daqui uns dias tá chegando no quadro de missões. Mas pelo menos o spray já tá garantido na nossa conta. Já que os itens grátis são sempre bem-vindos, né, mano? Então é isso. Espero ter ajudado vocês. Se gostaram desse tutorial, deixa o like. Se inscreve no canal pra mais dicas de Fortnite. E, claro, se for comprar alguma coisa na loja. Use o código GIPPLACE. Que me ajuda demais a estar produzindo conteúdo pra vocês. E ajuda demais a manter o canal. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Valeu!